PINGA O PINGO de José Fanha PINGA O PINGO da torneira PINGA, PINGA, PINGA O PINGO Que amanhã já é domingo E depois, segunda-feira PINGA de toda a maneira PINGA O PINGO da torneira na banheira Terça-feira Quarta, quinta, sexta-feira Falta pouco para o domingo PINGA O PINGO, PINGA, PINGA PINGA O PINGO da torneira